Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a instrutora Mari Beluco, essa é a sua escola de Swastia Yoga pelo YouTube. Toda semana há novas aulas para que você possa conhecer e praticar a filosofia do yoga aí no conforto da sua casa. Se você está chegando agora aqui no canal, dá uma olhada na lista de aulas com nível iniciante para que você possa aprender as bases aí da prática e se você já vem me acompanhando, já sabe, escolhe um cantinho bem tranquilo aí da sua casa, estende o seu tapetinho, é hora de praticar. Então vamos começar a nossa prática de hoje, sentando com as pernas cruzadas, numa posição que seja confortável para você, então ajuste a posição da melhor forma possível, mas sempre lembrando de deixar as costas bem alinhadas, então tracione a coluna, feche os olhos e deixe as suas mãos pousadas sobre os joelhos, palmas das mãos voltadas para cima se você estiver praticando de dia ou para baixo se você estiver praticando de noite e polegar em indicador unidos. Os olhos fechados e toda a sua atenção se volta para a sua respiração. Utilize esses momentos iniciais da sua prática para observar a respiração como uma forma de observar o ritmo do seu corpo. Sinta a entrada e a saída do ar, tomando consciência dessa atividade tão corriqueira que é a respiração. A gente está respirando o tempo todo desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então, perceba o quanto a sua respiração é importante para você. Procure respirar de forma cada vez mais ampla, mais profunda e mais consciente. Tomar consciência da sua respiração nesse momento vai fazer com que você traga a sua atenção para o momento presente. Nós não respiramos no passado, nós não respiramos no futuro, nós respiramos unicamente no aqui e no agora. E é isso que eu quero que você busque. Conscientizar-se do seu agora. Tomar consciência daquilo que você está vivendo, daquilo que você está experimentando aqui. Algo tão simples, mas tão profundo e importante quanto respirar. Pouco a pouco, a respiração vai se tornando completa. Respiração completa. Respiração completa, você já aprendeu aqui, é aquela em que nós utilizamos as três partes dos pulmões. Parte baixa, média e alta. Com movimento do abdômen, das costelas e do tórax. A partir da sua próxima inspiração, enquanto você sustenta essa respiração completa, você vai passar a contar um tempo na sua respiração. Hoje vamos utilizar o tempo 1, 2, 3, 0. Então você vai inspirar contando um tempo, a sua escolha, que seja confortável para você. Vai segurar os pulmões cheios de ar o dobro desse tempo. E vai expirar no triplo do tempo da inspiração. Então inspira um tempo, retém o dobro, solta no triplo. Durante todo o tempo dessa contagem do ritmo, dessa atenção na sua respiração, você vai buscar esvaziar a sua mente de qualquer conexão que não seja a sua prática, o seu momento. Você escolheu estar aqui, então honre a sua escolha e esteja aqui de fato. Concentre-se no que você está fazendo. Deixe todo o resto de lado, não tem nada que não possa esperar. E aí 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 A próxima vez que você inspirar, será o seu último ciclo dessa respiração ritmada. Você vai finalizar conforme você expirar. Depois da última expiração, finalize o seu pranayama e inspire novamente, agora livre, elevando seus braços e tracionando a sua coluna. Estique-se, alongue as costas, leve seus braços lá para trás, ativa bem a musculatura das costas, segura os pulmões cheias um pouquinho. Quando você expirar, desce os braços, toca as mãos no chão lá atrás, empurra o chão e empurra o peito para frente, relaxa o pescoço tombando a cabeça para trás. Em seguida, volte aqui para o centro e vamos ficar em pé sem o auxílio das mãos. Ao ficar em pé, você vai deixar os seus pés levemente separados e vai mover o seu corpo aqui em Rastinasana. Em diminuindo o ritmo dos movimentos aos pouquinhos, até cessar. Quando você cessar, você vai transferir todo o peso do seu corpo para o seu pé esquerdo e vai puxar a perna direita aqui para cima. A perna de apoio fica bem estendida. A perna elevada vai se aproximando cada vez mais aqui do troco. Agora puxa a perna aqui para trás, segure com as duas mãos no seu tornozelo e comece a puxar a perna lá para cima. Em dhanurasana, urdhva dhanurasana. Eleva o máximo que você conseguir. E então, desça o pé e vamos passar a compensação. Primeiro, subindo a perna esquerda aqui na direção do tronco. Você vai puxar, os braços vão fazendo força para trazer a perna para cima, mas sem tensionar demais os ombros. Então, observa aqui se você não está colocando tensão onde não precisa. Passa a perna lá para trás, compensa o urdhva dhanurasana. Passa a perna lá para trás, compensa o urdhva dhanurasana. E então, desça. Ao descer, flexione os joelhos e sente-se sobre a ponta dos pés em vayut kasana. Tronco bem retinho aqui no centro. Daqui, a gente vai levar a planta do pé direito no chão e vai estender a perna esquerda lá para frente. Então, ajuda aqui com a mão esquerda no chão. Segura o seu pé esquerdo com a mão direita. Estende a perna enquanto você leva o calcanhar direito para baixo. Se você conseguiu montar aqui e sente que você está firme, tira o apoio da mão esquerda e segura com as duas mãos lá no seu pé. Se você não conseguir fazer sem o apoio das mãos, deixe uma mão no chão e a outra segurando o pé ou a perna. Vamos trocar compensando. Então, lembre-se, tudo que a gente faz para um lado, a gente faz para o outro. Essa é a regra geral de compensação. Sentando-se aqui no chão, você vai trazer a sua perna esquerda por cima da direita e daqui a gente vai passar para um Matsyendrasana. Então, você vai usar a sua mão esquerda no chão lá atrás, o braço direito na frente da coxa e empurra para torcer o tronco. Mantenha a coluna bem tracionada, ativa a musculatura das costas, olha por cima do seu ombro esquerdo, fecha os olhos e concentre-se na extensão da sua coluna. Soltando todo o ar, torce o máximo que você puder e na sequência, compense. Solta todo o ar máximo. e volta para o centro. Ao voltar aqui para o centro, deixa as duas pernas estendidas, puxa os quadris bem aqui para trás e vem devagarzinho, trazendo o tronco na direção das pernas. Você vai segurar pelos tornozelos ou pela ponta dos pés, vai olhar lá para frente, vai buscar abrir mais a região peitoral e aqui a gente vai fazer Bástrica Pranayama, respiração acelerada. Diminuiu o ritmo aos pouquinhos. Finaliza inspirando bem profundo. E ao soltar o ar, solta o tronco lá na frente, você vai permanecer o tempo que você puder ficar sem ar. Quando você precisar respirar, volta o tronco aqui para o centro devagar, traz a sua mão esquerda aqui atrás e gira para um barrupadasana. Um pé sobre o outro, os quadris encaixados, o corpo retinho. Traga o seu joelho esquerdo no chão e daqui desce de lado para a sua perna. Na próxima expiração, estica, traciona, desce o máximo que você puder. Volta aqui para o centro e passe para a compensação primeiro do barrupadasana. Puxa o joelho direito para o chão e compensa o Parigasana. Volta aqui para o centro. Ao voltar, toca as duas mãos aqui no chão, passando para o Chattushpadasana. Segura aqui um pouquinho, o corpo bem reto, olha lá para frente, concentra na região do seu corpo. Você pode aproveitar para visualizar Manipura Chakra, bem brilhante. Ali na zona alta do ventre, a gente tem esse centro de energia que está relacionado com a nossa força, com a nossa resiliência, capacidade de realização. Você pode se concentrar nesse centro. Pouco a pouco você vai começar a descer, corpo retinho, flexionando os gotovelos. Muito bem, chegando aqui embaixo, descansa um pouquinho, uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos. E daqui a gente vai passar para as posições invertidas. Se você prefere fazer a invertida sobre os ombros, você vai só girar de costas para o chão para fazer. Se você já faz a invertida sobre a cabeça, você senta sobre os calcanhares para montar o Sir Chassa. Então aqui lembre-se, um braço de distância entre os cotovelos, com os dedos entrelaçados, o dedinho sempre por dentro, as mãos ficam por trás da cabeça, topo da cabeça no chão e a força principal para a sustentação do Sir Chassa, ela está no seu corpo. Então você deve manter o seu tronco bem firme com a musculatura ativa e empurrar sempre os cotovelos na direção do chão. Isso vai te dar uma base mais firme na execução desse Asana. Legenda Adriana Zanotto Baixe devagar, permaneça com o tronco abaixado um pouquinho. E daqui você vai se sentar, como no início da nossa prática, com as pernas cruzadas, a coluna bem tracionada. Deixa o corpo bem retinho, a coluna bem alongada. Solta a cabeça lá para trás e movimenta circularmente a sua cabeça. Primeiro para um lado, faz a volta completa. Depois para o outro lado, faz a volta completa e vai repetindo. Obrigado. 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 Termina com a cabeça tombada lá para trás. Volta para trás. Volta para o centro. Ao voltar para o centro, traga as suas mãos ao Shiva Mudra. Feche seus olhos. E aqui, vamos utilizar novamente a nossa respiração como objeto de concentração. respiração. Então, você vai trazer a sua atenção para a respiração. Vai, pouco a pouco, diminuindo o ritmo da respiração, até que ela se torne praticamente imperceptível. Então, você vai deixar a respiração profunda, porém muito lenta e muito suave. Quase como se você estivesse parando de respirar. E conforme a respiração vai ficando assim, bem sutil, você vai se concentrar nessa baixada aí do ritmo e vai buscar esvaziar a sua mente, deixando ela silenciosa, criando espaço dentro de você, um espaço fundamental para que você possa aprender, perceber as coisas desde outros pontos de vista, para que você sinta que você pode voltar a se preencher. Então, que essa prática seja o seu momento para se esvaziar, para abrir espaço e para sentir aquilo que vem de dentro de você. Esse é o momento para você observar esse fluxo. Ao invés de você absorver o que vem de fora, é o momento de você sentir o que vem de dentro. Concentre-se. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ao soltar o ar, abra seus olhos e aqui finalizamos a nossa prática de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha podido desfrutar desse momento que você escolheu se dedicar somente para você, para a sua prática, para essa experiência do Yoga. Me diz aqui nos comentários o que você achou, me adiciona lá no Instagram, me mostra a sua prática, eu adoro ver você que está aí do outro lado da telinha e te espero na próxima aula.